E Jesus disse ainda Eu digo isso para que vocês não abandonem a sua fé Vocês serão expulsos das sinagogas E chegará o tempo em que qualquer um que os matar Pensará que está fazendo a vontade de Deus Eles vão fazer essas coisas Porque não conhecem nem o Pai nem a mim Mas eu digo isso para que Quando essas coisas acontecerem Vocês lembrem que eu já os tinha avisado Eu não disse isso antes Porque ainda estava com vocês Porém agora eu vou para junto daquele que me enviou E nenhum de vocês me pergunta Onde é que o Senhor vai? Mas porque eu disse isso O coração de vocês ficou cheio de tristeza Eu falo a verdade quando digo Que é melhor para vocês que eu vá Pois se não for O auxiliador não virá Mas se eu for Eu o enviarei a vocês Quando o auxiliador vier Ele convencerá as pessoas do mundo De que elas têm uma ideia errada A respeito do pecado E do que é direito e justo E também do julgamento de Deus As pessoas do mundo estão erradas A respeito do pecado Porque não creem em mim Estão erradas A respeito do que é direito E justo Porque eu vou para o Pai E vocês não vão me ver mais E também estão erradas A respeito do julgamento Porque aquele que manda neste mundo Já está julgado Ainda tenho muitas coisas Para lhes dizer Mas vocês não poderiam suportar isso agora Porém Quando o Espírito da verdade vier Ele ensinará toda a verdade a vocês O Espírito não falará por si mesmo Mas dirá tudo o que ouviu E anunciará a vocês As coisas que estão para acontecer Ele vai ficar sabendo O que tenho para dizer E dirá a vocês E assim Ele trará glória para mim Tudo o que o Pai tem é meu Por isso eu disse Que o Espírito vai ficar sabendo O que eu lhe disser E vai anunciar a vocês Daqui a pouco vocês não vão me ver mais Porém Pouco depois Vão me ver novamente Alguns dos seus discípulos comentaram O que será que Ele quer dizer Ele afirma Daqui a pouco vocês não vão me ver mais Porém Pouco depois Vão me ver novamente E diz também É porque vou Para o meu Pai O que quer dizer Pouco depois Não entendemos o que isso quer dizer Jesus Sabendo que eles queriam Lhe fazer perguntas Disse Eu afirmei Que daqui a pouco Vocês não vão me ver mais E que pouco depois Vão me ver novamente Por acaso Não é a respeito disso Que vocês estão fazendo perguntas Uns aos outros Pois eu afirmo a vocês Que isto é verdade Vocês vão chorar E ficar tristes Mas as pessoas do mundo Ficarão alegres Vocês ficarão tristes Mas essa tristeza Virará alegria Quando uma mulher está Para dar a luz Ela fica triste Porque chegou a sua hora De sofrer Mas Depois que a criança A criança nasce A mulher fica tão alegre Que nem lembra mais Do seu sofrimento Assim acontece também Com vocês Agora estão tristes Mas eu os verei novamente Aí vocês ficarão Cheios de alegria E ninguém poderá tirar Essa alegria de vocês Quando chegar Quando chegar Aquele dia Vocês não me pedirão Nada E eu afirmo a vocês Que isto é verdade Se vocês pedirem ao Pai Alguma coisa em meu nome Ele lhes dará Até agora Vocês não pediram Nada em meu nome Peçam E receberão E receberão Para que a alegria De vocês Seja completa Eu digo Essas coisas A vocês Por meio De comparações Mas chegará O tempo Em que não falarei Mais Por meio De comparações Pois falarei Claramente A vocês A respeito Do Pai Naquele dia Vocês pedirão Coisas Em meu nome E eu digo Que não precisarei Pedir ao Pai Em favor De vocês Pois o próprio Pai Os ama Ele Os ama Porque vocês De fato Me amam E creem Que vim De Deus Eu vim Do Pai E entrei No mundo E agora Deixo o mundo E vou Para o Pai Então Seus discípulos Disseram Agora sim O senhor Está falando Claramente E não por meio De comparações Sabemos agora Que o senhor Conhece tudo E não precisa Que ninguém Lhe faça Perguntas Por isso Nós cremos Que o senhor Veio de Deus Então Agora Vocês Crem Pois Chegou A hora De vocês Todos Serem Espalhados Cada um Para sua Casa E assim Vão me Deixar Sozinho Mas Eu não estou Só Pois o Pai Está Comigo Eu digo Isso Para que Por estarem Unidos Comigo Vocês Tenham Paz No mundo Vocês vão Sofrer Mas Tenham Coragem Eu Venci O mundo Do Do A CIDADE NO BRASIL